Então, o que que vê, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pôr ele nessa subida aqui, ó. Essa queda aqui, ó, o Viex já tá cantando que tem coisa errada, ó, ele tá roxo, ele tá falando, tá divergindo. As coisas não estão na tendência, tem coisa errada por aí, fique esperto. Então, o Viex, ele traz o atalho visual pra gente de, ó, cuidado com a alta, porque ele tá pra virar. Só que quando que você vai entrar? Quando o FPLM falar? Então, você vai ter que conferir, tá, tá menor, tá menor, tá menor, tá menor, veio mesmo, veio mesmo, tá. Então, eu vou tentar. Ah, agora fez um topo menor ainda, veio mais pra baixo, veio mais pra baixo. Então, ainda é tendência. Ah, veio mais pra baixo ainda, só que o topo ainda tá igual, ainda é tendência ainda. Dá pra ir, veio mais pra baixo, a força tá voltando no mesmo tanto, ainda é tendência ainda, beleza. Ah, o topo já é diferente, não é mais baixo que o último, e aqui também já não é mais baixo do que tava vindo, ou igual. Então, peraí, acabou a tendência. Se acabou a tendência, você vai olhar lá pro Viex, ele vai tá berrando em laranja aqui, ele vai tá querendo... Opa, esse aqui eu deixei isso. Ele vai muito provavelmente, tá, claro, aqui ó, já te avisando antes, ó, tem coisa errada aí. Então, ó, nessa pernada que ele veio pra desfazer a tendência, ele já tava antecipando, igual ele antecipou a queda lá, ele já começa a antecipar aqui. Daí, você vai e olha pelo próprio FPLM, entendeu? O Viex é pra você não ficar enviesado. O Viex é pra você não ficar enviesado.